Tá, então vamos lá. Fazendo um segundo de silêncio aí com a cara neutra, por favor. Olhando pra câmera. Como que eu começo? Um minuto, como que eu começo? Sejam bem-vindos mais nesse novo vídeo do Beco aí no nosso canal do YouTube. E hoje nós queremos falar sobre um tema bem polêmico, né? Que sempre discutiu aí na cultura pop, na verdade ali dos anos 80 pra cá. E que está ali na literatura, no cinema, séries, enfim. Que você encontra principalmente nos dias de hoje, né? Com alguns acontecimentos aí na atualidade. Mas antes de começar, deixa o seu like aí nesse vídeo. Se você não gostar no final, você pode tirar o like. Mas nos ajuda. A gente não cobra nada, né? Tudo de graça, o conteúdo. É só esforcinho. Eu sei que a maioria das pessoas não dá like porque tem preguiça, né? De abrir. Então, eu sei. Eu também vejo vídeo. Muitas vezes eu tenho preguiça de dar like. Mas quando eu vejo que o cara é bom, que o vídeo é bom, o canal é bom. Eu vou lá e dou essa forcinha, né? Então, ajuda a gente aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E se quiser, sinta-se à vontade pra ativar também o sininho. Então, estamos aqui, né? Mais uma vez aí. Eu, Lucas, Fernanda, Bruno. E espero que você goste aí desse vídeo. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse vídeo do Bacon aqui no YouTube. E o tema que nós queremos trazer hoje é essa influência tecnológica, né? O avanço tecnológico. Essa realidade cyberpunk que está cada vez mais próxima. Essa manipulação através da tecnologia. A questão da rebelião das máquinas. E aí? Será que isso vai acontecer? Será que já não está acontecendo? Ou já aconteceu? Então, é isso que nós queremos trazer hoje aqui, né? Nesse vídeo. E, é claro, né? Colocando aí como alguns exemplos. Alguns filmes, né? Que você pode ir lá também assistir. Documentários, livros. Que trata aí diretamente desse tema. É interessante pensar, né? Quando a gente, já começando, né? Quando a gente fala ali sobre avanço tecnológico, rebelião das máquinas, cultura cyberpunk. A gente percebe, pelo menos nos livros, nos filmes de ficção científica. Que é sempre uma elevação tecnológica e uma desumanização, né? Das pessoas, né? Então, é aquele high-tech e aquele... Como é que é a palavra mesmo? Low-life, né? High-tech e low-life. Ao mesmo tempo que existe essa supervalorização tecnológica. Essa desvalorização humana, né? E alguns aspectos e características dessa cultura tecnológica cyberpunk. É todo esse domínio, né? Das grandes corporações. As pessoas que já não têm mais nenhum tipo de relação. Mas vivem totalmente ali da tecnologia. E mais adiante ainda, a tecnologia que vive dentro das pessoas, né? É interessante porque, se a gente parar pra pensar, faz o quê? 100 anos que a gente começou um avanço tecnológico dessa magnitude. Então, em 1920, a gente estava começando com os carros. Então, até então, a gente tinha motor combustão. A gente estava numa realidade onde tecnologia estava engatinhando. Em 100 anos, a gente já está preocupado com o quanto essa tecnologia está influenciando na nossa vida. E o quanto ela está dominando as nossas vidas, né? E aí, por isso que também a gente traz esse tipo de conteúdo aqui no Bacon. Porque a gente entender, a gente enriquecer o nosso imaginário com essas possibilidades, faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa obrigação como seres humanos, pra gente entender o que pode acontecer e ou se preparar pra que não aconteça, ou abraçar de vez e ajudar que aconteça quando as coisas são boas, né? Então, é interessante que, normalmente, a literatura, o cinema, os meios de comunicação, mas de ficção, eles acabam sempre antecipando, né? É muito engraçado porque a gente vê avanços tecnológicos, que a gente fala, ah, o Simpsons previu, o De Volta pro Futuro também previu, que ia ser assim, o Star Wars previu, mas não é que previu, é a amplitude da imaginação humana, que imaginou coisas que pudessem acontecer, e a gente tá vendo que, de fato, eles imaginaram coisas viáveis, então a gente vê acontecendo muitas dessas tecnologias. Só que uma coisa que a gente vê em muitas dessas obras é essa questão de que, muitas vezes, a máquina acaba por dominar o ser humano, ou o ser humano acaba perdendo o controle da máquina, ou o ser humano acaba usando a tecnologia pra dominar outros seres humanos. Então, essas são possibilidades imaginadas também, que também podem se tornar realidade, né? E muitas vezes não é nem tanto que, por exemplo, o De Volta pro Futuro previu a tecnologia, mas ele influenciou a criação dessa tecnologia, né? Então, muitas vezes, pelo próprio imaginário, pela própria cultura, literatura, cinema, enfim, surgem ideias e que aí alguém vem e fala, pô, talvez isso seja algo viável, talvez dê pra fazer isso, e aí se cria essa nova tecnologia, se cria esse novo produto, se cria essa nova... Porque se chega na literatura, se chega no imaginário popular, cria-se uma demanda, né? E aí vale a pena você desenvolver isso, se for possível. Mas é interessante pensar, porque eu cresci em um ambiente já com uma quantidade de tecnologia razoável, apesar de morar no Brasil e o Brasil ser um pouco mais atrasado tecnologicamente, principalmente nos anos 90, começo dos anos 2000, era muito mais atrasado em relação aos outros países. E eu cresci vendo, por exemplo, um filme que eu assisti quando era criança, era o Eu, Robô. E eu via, nossa, os robôs vão dominar o mundo, vão se tornar conscientes. Eu pensava assim, meu, não tem perigo isso acontecer, isso é absurdo. Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre vi a tecnologia como algo positivo e nunca, em momento algum, vi como algo negativo. Mas hoje, depois de adulta, eu vejo que sim, a tecnologia é muito útil. Eu vivo da tecnologia, nós trabalhamos com tecnologia o tempo todo, não existiria o meu emprego sem a tecnologia. porém, é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Porque é exatamente como o Lucas falou, nós corremos o risco de exaltar muito a tecnologia, de exaltar muito aquilo que é artificial e deixar de lado aquilo que é humano. Então, hoje nós temos tecnologia que fazem praticamente tudo para nós, só que corremos o risco de não fazermos mais nada, de ficarmos alienados o tempo todo olhando para uma tela de celular, engordando, deixando a nossa vida passar e acabando com a nossa saúde. Eu vi um vídeo uma vez que falava quanto tempo, quantas vezes, quantos minutos você vai com a pessoa que você ama, estando à distância. E aí mostrou que, por exemplo, se você vê, sei lá, um parente, um amigo seu que mora longe, você vê ele duas vezes por ano, você não vai ter dez dias de vida com ele. E quantos tempos você passa no celular, o brasileiro passa nove horas do dia no celular. Então, você passa muito mais tempo com o celular do que com uma pessoa que você ama, com um amigo, com um parente. Claro que o celular, ele nos aproxima, você pode usar o celular para falar com alguém que você ama, mas ele nunca vai substituir o contato presencial. Acho que essa pandemia, ela trouxe um pouco disso, essa realidade para a gente, de como o contato humano, ele faz falta, a gente precisa disso. Então, a tecnologia, ela é muito boa, mas ela traz também uma reflexão. a gente não pode depender 100% da tecnologia, a gente não pode deixar que a tecnologia faça tudo para nós, porque se ela fizer tudo para nós, nós vamos tornar cada vez mais burros, mais sedentários e mais inúteis, que não somos capazes de fazer nada. Tem gente que não sabe fazer nada sem a tecnologia. Tem gente que não sabe, por exemplo, a gente estava aqui fazendo um café, tem gente que não sabe passar um café sem ser numa maquininha dessas da Nespresso. Isso é um risco que a gente corre e é uma coisa cada vez mais comum. Não estou dizendo que essas pessoas são menos inteligentes ou são piores do que nós. Não. Mas é para você ver como em coisas simples, a humanidade já está dependendo da tecnologia. Tem gente que não sabe passar um café normal. E é uma coisa muito simples de se fazer. Então, nós temos que trazer essa reflexão sempre de até que ponto devemos usar a tecnologia, mas não depender 100% dela. E isso é um ambiente que o cyberpunk, ele traz muito. O cyberpunk, se você pega filmes, séries e até na literatura, é um mundo onde a tecnologia domina e o ser humano está cada vez mais imoral, porque é engraçado que a primeira coisa que o ser humano perde é sempre a moralidade, vira um negócio que... Aquele seriado... Altered Carb. Isso. Eu não conseguia assistir aquele seriado porque eu falei, gente, o ser humano está muito podre e aquilo me incomodava de um jeito que eu não conseguia assistir a primeira temporada inteira. mas você vê essa questão de que quando se valoriza muito aquilo que é artificial e se deixa de lado humano, parece que algumas pessoas só que comandam, né? Então, tem algumas pessoas que mandam e aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, vai se perdendo. É, pensar que a tecnologia é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Não é que a gente está querendo exaltar nem diminuir a importância dessa ferramenta. Por exemplo, a gente entra lá no metrô em São Paulo e você vê as pessoas, cada um no celular. Ah, mas as pessoas estão no celular, meu Deus, né? As pessoas não conversam. Mas, tá bom, vamos supor que não existe esse celular. As pessoas já estão conversando, será? Provavelmente não, né? Provavelmente não, exatamente. Muitas vezes a pessoa está no celular, está estudando lá um código civil para uma prova do direito que vai fazer, está falando com a namorada, está falando com a esposa, está resolvendo alguma pauta de uma reunião do trabalho. Então, a tecnologia é uma ferramenta, sim, que ela pode ser usada por bem, como a Fernanda disse, mas também existe essa forma, essa forma de utilização ruim, né? E também, já entro até num ponto aqui, queria levantar uma questão, que dentro dessa forma ruim, a gente entende também que, entrando também nessa cultura cyberpunk que eu falei no começo, grandes corporações que dominam o mundo. Então, a gente entende que a tecnologia também pode ser usada por essas grandes corporações também por uma coisa ruim. Coleta de dados, manipulação, coisas até que a gente já falou, já seja nos podcasts ou até em vídeo, né? Sobre essa questão da manipulação, fazer com que a pessoa compre uma coisa, usar os seus dados, vender os seus dados, e mais do que isso, né? O domínio, né? Quando a gente pega lá a obra do George Orwell, em 1984, não é um futuro distópico, né? Porque em 1984, né? É um passado distópico, mas que mostra um governo totalitário que, assim, não é uma corporação, é um governo, né? Mas que usa de uma ferramenta também para dominar, né? Para causar medo, né? Aquelas telas, né? Depois o Winston, que ele é o tempo todo vigiado, o livro vai contando sobre isso, e qualquer coisa que você faz, você pode ser preso, enfim, não dando spoiler do filme, do livro, que já é antigo, né? E tem um filme também, a gente poderia tranquilamente dar spoiler, porque é bem antigo, mas que vale muito a pena ver, porque reflete um pouco isso, né? Sobre a forma que a tecnologia pode ser usada também para manipulação, né? O que seria essa teletela que chama no 1984? Seria tipo uma televisão, pelo menos eu imaginei tipo uma televisão. E ela, você não consegue desligar ela, ela fica passando coisas o tempo todo, e enquanto ela está passando coisas, ela também te enxerga e te ouve. Então, assim, se você falar alguma coisa do governo, eles vão saber se você fizer alguma coisa que soe errado, né? Porque lá tem toda uma questão muito política. É um, assim, teria que fazer um vídeo ou um podcast especial para falar só dele. O Guilherme Freire tem um vídeo muito bom falando dele também, inclusive a gente recomenda. Mas ele, por exemplo, lá tem um crime que é o crime de pensamento. então só o fato de você pensar alguma coisa que seja contra o governo, se você der sinais através da sua linguagem corporal ou qualquer atitude, palavra, até o olhar, você pode ser preso e pode ser morto. E uma forma de acompanhar tudo isso, de prender você é a teletela. Todo mundo tem uma em casa, nas ruas você encontra, no seu trabalho tem uma. Escuta, todo mundo tem uma, né? Exatamente. Não consegue fazer nada assim. Sabe onde você está, te ouve o tempo todo. Essa questão da manipulação é interessante porque, assim, não sei se vocês já ouviram falar, ano passado teve um documentário que fez muito sucesso chamado O Dilema das Redes. Ele realmente é um documentário muito bom que coloca muita verdade. Porém, o próprio documentário já tem uma narrativa muito específica, então você tem que assistir mas você tem que tomar cuidado porque é um documentário da Netflix. É a Netflix como uma grande corporação. Ela tem um storytelling, ela tem uma narrativa específica que ela quer que você compre, que ela quer que você abrace. Então você não pode assistir o documentário Nossa, aquilo é 100% verdade. Você tem que entender que ela tem uma narrativa por trás. Coloca todos os perigos das redes sociais. Coloca que, por exemplo, hoje quando você faz uma pesquisa no Google, uma pesquisa que eu que estou aqui em Boituva faço, pode ser diferente de uma pesquisa que você que está aí na sua casa faça. Aparece resultados diferentes porque o algoritmo do Google ele coloca aquilo que ele acha que vai ser mais relevante. Então eles mostram que dependendo da sua posição política aparecem determinados artigos, determinadas coisas. E esse algoritmo ele vai ele vai meio que te moldando para que você veja sempre daquilo que te interessa e daquilo que vai te fazer permanecer mais ainda na rede social. Então nesse caso você perderia cada vez mais tempo, deixaria cada vez mais a realidade para estar nas telas e aquilo vai também mudando a sua percepção aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então o algoritmo ele não sabe o que é verdade e o que não é, mas ele vai te moldando para ter um pensamento específico. O documentário ele explica muito bem e é legal porque o documentário ele fala e explica tudo isso que tudo isso é verdade para no final meio que mostrar tipo assim ó todos esses problemas políticos que a gente está tendo de direita e de esquerda é por causa disso. Os extremistas da direita que estão surgindo pelo mundo é por causa disso e aí eles até colocam das eleições de 2016 do Trump das eleições do Bolsonaro aqui no Brasil e isso já entra numa narrativa que a gente que está aqui no Brasil a gente sabe que ela não é verdadeira mas que quem por exemplo assiste lá nos Estados Unidos não tem como saber então precisa tomar cuidado porque até um documentário que está expondo aquilo que de fato acontece e de fato acontece ele dá uma puxada para um caminho específico infelizmente a gente está hoje numa situação que você tem tudo que você consome tudo que você vê você tem que pensar duas vezes tentar buscar a fonte primária não confiar a gente já falou algumas vezes para vocês não acreditarem em tudo que a gente fala você ouviu a gente falar alguma coisa pesquisa então a gente falou do livro vai lá e lê o livro vai lá e assiste o filme vai atrás porque senão você pode se deixar moldar e a gente se deixa a gente se coloca numa posição de se deixar ser manipulado e isso é muito fácil com o celular com as redes sociais com aquilo que a gente hoje tem acesso porque é muito fácil você boycotar determinado canal e liberar outro boycotar um tipo de fala e liberar outra graças a toda essa tecnologia então precisa-se ter esse cuidado precisa ir atrás e precisa saber disso não quer dizer que nossa não vamos mais entrar no Facebook não vamos mais entrar no Instagram não vamos mais usar o Google não mas sabendo disso nós temos como nos proteger é aquela história conhecereis a verdade e a verdade vos libertará por que a gente lê 1984 em 2021 porque o George Orwell falou naquela época sobre uma realidade que nós estamos enfrentando de certa forma agora e sabendo isso a gente pode se proteger sabendo isso a gente pode lidar de uma forma melhor com tudo isso e ainda dentro dessa temática para a gente entender melhor essa evolução tecnológica que está acontecendo com uma visão dentro do cinema dentro dos livros dentro do que a ficção nos traz também existem outros filmes outras obras que também ajudam bastante a gente citou um pouco aqui o Altered Carbon então só para vocês entenderem mais ou menos quem não assistiu a segunda temporada é horrível o Anthony Mack não é bom ator não dá para confiar naquele cara mas basicamente são grandes corporações as pessoas endinheiradas elas acabam dominando a tecnologia mais do que os outros de mudar de corpo então eles chegam a tal ponto onde eles gravam a memória e a vivência deles em um chip e aí quando eles estão para morrer eles trocam de capa o carbono alterado eles trocam o corpo eles tiram aquele chip colocam outro corpo então eles fazem clones deles mesmos e vivem para sempre só que vivendo para sempre e dominando para sempre o dinheiro vai ficar sempre do mesmo jeito não existe alternância de poder não existe alternância financeira não existe nada disso e outro também que a gente pode citar bastante só para a gente não perder um pouco um que fala muito do que a gente vive hoje apesar de quando ele foi feito provavelmente ninguém imaginava é o Minority Report qual que é a ideia desse filme é um filme com o Tom Cruise onde ele ele corre ele corre como sempre então existe a polícia e existe uma espécie de videntes onde eles preveem quem vai cometer um crime então existe a tecnologia lá que eles usam para saber se a pessoa vai cometer um crime e eles vão lá e prendem aquela pessoa antes dela cometer por que eu falo que é muito da nossa vivência a chamada quarta revolução industrial é a revolução dos dados e como que ela funciona as empresas e dependendo do governo que existem os governos eles utilizam os dados das pessoas da forma como ela vive para mapear e prever comportamento então as empresas preveem o que o Lucas vai gostar então oferece o tipo de produto que sabe que ele vai gostar prever se o Lucas por exemplo é um bom pagador e ver se vale a pena emprestar dinheiro se vale a pena vender para ele ou não se o que vale a pena mostrar o que não vale a pena mostrar então eles decidem o que é melhor para o Lucas baseado nesses dados então é a mesma coisa peraí você vai prender o cara por um crime que ele nem cometeu ainda e se o algoritmo estiver errado e se a previsão estiver errada e se eles não entenderem direito o Lucas e não mostrarem o que ele quer comprar ou acusarem ele taxarem ele como uma pessoa que não é de fato a pessoa que ele é o Tom Cruise nesse filme ele é um dos policiais mas daí o jogo inverte porque daí ele se torna um possível assassino e ele começa a ser perseguido pela própria polícia e é interessante fazer uma analogia até mesmo com essa cultura do cancelamento não, tipo nós somos a favor da liberdade nós somos democráticos porém dependendo do que você fala não não existe liberdade para o que você fala não existe democracia para o que você fala você precisa ser cancelado precisa ser rejeitado excluído por quê? porque para esse tipo de opinião esse tipo de gente não existe liberdade porque você é um perigo à democracia porque você é um perigo à democracia que é uma narrativa um discurso que a gente está ouvindo bastante hoje pessoas que são presas sem ter um crime real pessoas que são canceladas na internet apenas por um posicionamento inclusive pessoas progressistas que são canceladas porque discordam de alguma ponta da opinião progressista então é uma coisa que a gente está vendo hoje é vamos pensar assim hoje a gente vê principalmente na ficção científica esse tipo de controle esse tipo de coisa nas mãos das grandes empresas porque o desenvolvimento tecnológico está nas mãos das empresas mas existem algumas obras existem também na vida real órgãos que às vezes têm o controle desse tipo de coisa então imagina assim bem hipotético que 11 pessoas vamos falar em número X aqui 11 pessoas acabam controlando da forma como eles querem uma tecnologia acabam impondo o pensamento e a forma como eles querem em cima das pessoas a gente vai acabar perdendo a liberdade sem nem sair de casa então a gente não vai ter liberdade nem na pesquisa da nossa barra de pesquisas do Google da nossa barra de pesquisas do navegador que a gente usa então a gente não vai ter liberdade nem de fazer o que a gente quer dentro da nossa própria casa ou aquelas agências de verificação que só puxam sardinha para um lado check check é que é um pouco complicado mas ainda falando de recomendações tem aquela série que a gente gravou o podcast que a terceira temporada fala muito essa aí mesmo e a terceira temporada ela lida muito sobre essa questão da tecnologia e da humanidade da perda da liberdade enfim do risco que pode ser você confiar todas as vidas humanas a tecnologia e achar que que os algoritmos eles vão saber discernir o que é melhor para a humanidade só porque eles não tem não tem sentimento porque qual é a desculpa o ponto é assim ah eu vou ver um algoritmo que vai saber se você vai ser um bom pagador ou não ele vai conseguir prever isso já existe modelo para isso né só que o algoritmo ele não sabe da realidade humana ele não consegue prever por exemplo uma mudança de vida ele não consegue prever o arrependimento ele não consegue prever um filho ficando doente e um homem desesperado ele não prevê essas coisas então aí precisa do bom senso humano aí entra o sentimento e a compaixão humana em muitos casos então o algoritmo ele só vê dados ele só vê números ele não consegue ver as nuances da vida humana e aí a gente sabe que a vida humana é cheia de nuances né a nossa história é cheia de ela é muito mais complexa do que sim ou não direita ou esquerda é cheia de altos e baixos exatamente tem muitos fatores que tem que ser considerados e cada momento a gente fala que na nossa vida a gente muda muito eu não sou a mesma pessoa que eu era uma semana atrás cada momento a nossa vida vai mudando e nós vamos nos transformando o algoritmo ele não consegue prever isso então é de fato um risco você confiar cegamente de que os algoritmos vão cuidar e que os algoritmos vão te mostrar a verdade é perigoso é interessante você falando eu lembrei até de um outro filme uma outra recomendação que a gente nem estava pensando aqui mas quando a gente olha para a questão de inteligência artificial a inteligência artificial ela é uma tecnologia que ela vai aprender conforme o tempo e vai evoluindo a gente tem um filme muito, muito, muito popular que é Os Vingadores era de Ultron então aí a gente já tem um exemplo de uma inteligência artificial que ela aprendeu que a humanidade não prestava e ela decidiu que ela queria matar todo mundo olha até que ponto é a gente a gente tem uma gama de tecnologias que a gente já tem contato e que tem uma gama de vilões de tudo que é tipo de filme ficcional que a gente conhece e o Visão qual que é a Joia do Infinito que ele tem? é o Visão ele é uma outra tecnologia é o Jarvis com a Joia da Mente obrigado então fica aí essas indicações se você continuou gostando desse vídeo mantenha o seu like veja aí os outros vídeos também que está aí no nosso canal no Youtube o Bacon e também siga-nos nas nossas redes sociais Bacon Podcast BR entra lá no nosso site www.baconpodcast.com.br que vai estar aqui na descrição lá você consegue encontrar notícias diariamente sobre a cultura pop sobre o mundo do entretenimento aquilo que está acontecendo alguns artigos e também algumas indicações de filme então é isso agradeço você que nos acompanhou mais nesse novo vídeo do Bacon aqui no Youtube fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você o que 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 é o que 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 vai o que 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 é o que o que o que o que